Conheça a Redufirme, sua nova linha de modeladores com tecnologia inovadora, que traz todos os benefícios dos ingredientes mais poderosos do mercado de beleza para um resultado como você nunca viu. Um verdadeiro tratamento que reduz medidas, tonifica e hidrata em apenas 5 dias. Redufirme é feito com tecido inteligente que em contato com a pele proporciona redução de medidas, mais firmeza e compressão. Sua fórmula testada dermatologicamente conta com 4 princípios ativos naturais. Algas marinhas, um poderoso tonificador que reduz toxinas e promove a renovação celular. Ginkgo biloba, que garante firmeza e tonificação para a pele. Cosmacol, promove hidratação profunda para peles sensíveis e até as mais ressecadas. E vitamina E, que é um poderoso antioxidante, atuando na redução de manchas, cicatrizes e a aparência das estrias. Enquanto você estiver com a roupa, os ingredientes estarão agindo sobre a sua pele, com resultados clinicamente comprovados em testes feitos com mulheres voluntárias. Redufirme tem uma linha completa com 8 produtos diferentes para se adequar à sua rotina e está disponível nas cores preto e bege. Redufirme, uma nova experiência para o seu corpo.